E ótimo por estarem aqui e terem curiosidade em saber o que é a dívida pública. Menezes está aqui hoje, ele é professor da Universidade Federal de Alagoas, da UFAO, para falar sobre a dívida pública, renúncia fiscal e ataque aos direitos sociais. Mas Menezes é professor da Universidade Federal de Alagoas, mas é também fruto da Quírica Pinagreana, do curso de pós-graduação, onde ele fez o mestrado, ele fez o doutorado na USP, mas o mestrado, o Menezes fez aqui no curso de Economia Rural, numa época áurea aqui de Campina Grande, onde as pessoas vinham do Brasil todo, do Rio Grande do Sul ao Amazonas, para vir aqui estudar a economia política. Então, ele é fruto, eu também, desse período glorioso aqui da UFPB na época. Menezes também, ele faz parte da Auditoria Cidadã da Dívida, uma associação que tem como objetivo fazer, de forma cidadã, a Auditoria da Dívida Brasileira Federal, Estaduais e Municipais. Menezes, a Auditoria Cidadã da Dívida faz, realiza isso através de seus núcleos, que estão espalhados pelos estados brasileiros. Menezes é o coordenador do Núcleo de Alagoas e vem para cá, hoje, não apenas para dar a palestra, mas também para contribuir na organização do Núcleo aqui na Paraíba. Vocês estão convidados a participar da reunião que vamos realizar com ele, às 15 horas da tarde, para a organização do Núcleo Paraibano. Então, vocês veem que eles têm, vêm desenvolvendo pesquisas e estudos sobre o endividamento público brasileiro e vêm hoje falar para nós sobre a dívida pública. Estão aqui, vou passar, eu nem usei o microfone. Não, mas não vai precisar. Não vai precisar, não. Vem mais para cá. Bom, eu vou abrir um problema. Passa a palavra para ele. Você, professor, tem um problema que eu não consigo ficar sentado? Eu acho que todo mundo tem esse vício. Olha só, a semana passada, eu fiz uma palestra na UFMA, que eu também morei lá, na UFAL, e alguém foi me apresentar e disse que eu era formado em economia pela UFMT e doutorado pela UFMT. Aí eu falei, não, você está esquecendo que eu fiz mestrado em Campina Grande, e a minha formação fundamental, ela se deu aqui. Então, é uma questão de justiça exatamente do que significou aquele curso. Nós tínhamos aqui a experiência de poder ter estudado o capital. O nosso mestrado tinha o nome fantasia de economia rural. Porque nós estávamos saindo da ditadura. Teoria econômica 1 era economia marxista 1. E teoria econômica 2 era economia marxista 2. E a gestada da agricultura era... Olha aqui, já chegando ali. Era exatamente onde nós estudávamos o volume 6. A gente pode falar de renda fundiária e tal. Então, Campina Grande teve um papel muito importante, porque foi um momento em que nós pudemos estudar o capital numa perspectiva crítica. Temos aqui, eu tenho que fazer uma homenagem a vários, mas em particular a Reinaldo Cacanhoto, que na minha visão foi a pessoa que mais contribuiu para a formação crítica dos economistas e também a experiência do livro novo de economia derivou de Campina Grande. Porque aqui nós tivemos vários que estavam exilados e daqui veio a ideia da ANGE, que depois surgiu o livro novo, com a dimensão plural, que infelizmente hoje está atacada. E eu queria só antes falar de como é que eu cheguei ao tema da dívida. Não tinha essa intenção. Eu saí do Mato Grosso para estudar o Polo Noroeste, o Polo Nordeste e o Projeto Nordeste, que eram os PDRIs. E eu fui fazer uma entrevista na Sudene com Adriano Reis, que ele era consultor também, ele era consultor da UFPR e consultor do Banco Mundial. E eu fui perguntar para ele, então, qual seria a lógica desses programas de desenvolvimento regional integrado? Aí ele me disse o seguinte, olha, vou ser bem sincero, isso aqui é apenas para pagar a dívida externa. Ou seja, o Brasil está sem reservas cambiais e esse empréstimo do Banco Mundial tem como desculpa. O que aconteceu comigo? Tive uma crise existencial no meu tema de mestrado. Aí, o que eu fiz? Fui investigar isso e acabei entrando no tema da dívida. Aí comecei estudando a internacionalização do capital, o indivíduamente externo, o indivíduamente interno. Pronto, deve ter uma estrada. Fui fazer doutoral. Minha intenção era estudar justamente a âmbula cambial na América Latina, o Plano Real, o Plano Real Brasil, o Plano Aspecto México e o Plano Cavalo na Argentina. E comecei a estudar a natureza do Plano Real, identifiquei que ele criou uma dívida que era de 10 bilhões. Aí, de repente, quando eu vi, eu fui novamente atropelado pela dívida. Aí eu tive que estudar uma dimensão muito maior, porque eu fui orientado por Oswaldo Clotiola. Então, a dívida me pegou também no doutorado. Aí eu fui fazer pós-doutorado na Ciência Política com Marcos Costa Lima. E eu fui estudar justamente fundos de pensão. E aí sim, é que o tema da dívida me pegou de novo, porque, na verdade, eu descobri que parte do dinheiro do fundo de pensão é aplicado em títulos da dívida pública. Ou seja, na verdade, a dívida pública me pegou sem que eu tivesse como objeto ela de imediato. Mas aí eu acabei verificando que, na verdade, a dívida pública é um conceito fundamental para entender a relação entre o público e o privado, como que o agente privado utiliza o Estado para se capitalizar, para se ampliar a sua acumulação, e mesmo como que o Estado utiliza do fundo público para administrar a crise do capital. E aí, eu usei o Palmatik, eu usei lá o Campos. Então, a dívida pública acabou sendo, na minha vida, o conceito fundamental que vai explicar as contradições fundamentais do capitalismo, mas também os limites do Estado burguês de fazer a tentativa de contraposição. Bom, antes de falar propriamente da dívida pública, eu queria tratar disso aqui. Porque, olha só, aqui nós temos o PIB dos Estados Unidos e a expansão da espera financeira. E vejam que isso aqui vai acontecer justamente aqui, essa separação entre o vermelho e o azul, ou entre a expansão da espera financeira e o PIB, ela vai se aprofundar justamente no começo dos anos 80. E esse período é marcado pelo chamado neoliberalismo. Esse período é marcado por uma queda da taxa de lucro muito grande, por uma elevação da taxa de juros nos Estados Unidos que sai de 5% para 8%, 18%. Então, aqui nós temos o processo de expansão da previdência privada nos Estados Unidos. Então, o início da separação entre atividade produtiva e rendismo se dá justamente na fase neoliberal. e a dívida de Alagoas e da Paraíba tem uma história parecida. O que eu estou fazendo agora é uma pesquisa com meus alunos lá de Santana, do Ipanema. Nós estamos estudando a dívida externa de todos os estados e estamos concluindo agora. Já fizemos também na Paraíba. O que nós descobrimos? Que quando a taxa de juros nos Estados Unidos subiu de 5% para 18%, os estados que tinham feito empréstimos começaram a passar por um processo de colapso financeiro. em Alagoas em 97 ficamos 10 anos 10 meses sem pagar salário. Aqui foram 6. Ou seja, o Estado a unidade federativa passou por um processo de exaustão fiscal. Então, percebam só que durante os Trinagloriosos quando se viveu o chamado desenvolvimento sustentável com a taxa de crescimento na Europa e nos Estados Unidos havia uma proximidade entre a esfera financeira e o PIB. Esse fenômeno vai se dar justamente quando desmonta o Estado de bem-estar e quando a política monetária americana eleva a taxa de juros e quando a taxa de lucro cai. A queda da taxa de lucro vai levar à busca de novas formas de investimento. Ou seja, o setor industrial não tendo mais na atividade industrial maior rentabilidade ele vai procurar nas reformas que vão ser feitas nos Estados para que ele possa vender saúde, previdência. Ou seja, os agentes privados buscando uma nova forma de ganhar rendimentos passam agora a disputar o espaço dentro do Estado para substituir o Estado que oferecia direitos por mercadoria. Então, isso aqui é muito importante porque a expansão da esfera financeira ocorre justamente quando a crise fiscal do Estado se abrutiza somando a queda da taxa de lucro. Vamos só ver que esse período ele é marcado por uma queda brutal do salário nos Estados Unidos. Progressivamente os salários passam a ter uma redução em relação ao mínimo. Significa que a partir, especialmente dos anos 80 a aprofunda ou seja, o neoliberalismo é a crise do capitalismo e a busca de uma saída para o capital. Mas é também o momento em que a dívida pública passa a ser o elemento mais rentável. Nesse momento quando a taxa de lucro chegou a 18 e a inflação era 9 a taxa de retorno real era de 9. Então, o rentismo passa a ser o principal elemento de reprodução fictícia do capital. Tirei de falar. Eu estou tentando me manter aqui. porque já foi. Isso aqui mostra outra coisa. Razão entre o fluxo de renda proveniente de ativo estadunidense sobre o resto do mundo e os fluxos do resto do mundo. O que nós vamos descobrir? Que a partir daqui parte da mais-valia ou de rendimentos passa a vir de fora dos Estados Unidos. E parte disso se deve à dívida e parte disso se deve à mundialização do capital que começa nos anos 70 ou 80. Ou seja, parte da lucratividade americana deriva da exploração que é feita na periferia. Por quê? Porque parte da dívida é o que... quem ele compra a dívida? São os bancos americanos. Eu vou chegar lá. Olha só. O resto, o revés da origem dos lucros corporativos dos Estados Unidos. de 1950 a 2004. Percebam que justamente naquele período que introduz o neoliberalismo a produção passa a ter rendimento cada vez menor. E as finanças passam a oferecer rendimentos cada vez mais elevados. Principalmente porque a taxa de juros nos Estados Unidos saiu de 5 para 18. Então, a dívida produtiva passa a ser cada vez menos o espaço de reinvestimento da riqueza. E o rentismo passa a ser. Por isso, aquela separação entre o azul e o vermelho. Então, mais que isso. Isso aqui é o estado de bem-estar social. De 1914 até 1991. Percebam que os gastos públicos totais dos Estados Unidos em relação ao PIB. A partir de 30, que é quando tem a crise de 29 e a Grande Depressão, e o estado de bem-estar, o estado passa a ser um elemento decisivo para a reprodução da economia. E isso implica em quê? No endividamento. Então, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é que esse fenômeno da dívida não é um fenômeno só peculiar à América Latina, ao Brasil, à Paraíba. Esse aqui é um fenômeno que marca o próprio desenvolvimento dos Estados Unidos. Na minha tese, eu citei o Hegert, que foi um dos formuladores desse momento, e ele dizia o país vai ser quanto mais endividado, mais rico será. Ou seja, eu constato aqui que as etapas de desenvolvimento industrial são marcadas por uma etapa de endividamento gigantesco. Quem quiser saber mais sobre isso, veja James O'Connor, em particular, mas também Paul Matip. James O'Connor, mas exatamente pela crença fiscal do Estado, e como que o capital antropolista vai agudizar suas traduções e como que o Estado vai se endividar cada vez mais para tentar contornar as crises produzidas pelo capital antropolista. Então, aqui, foi o momento de maior crescimento da economia americana. Nesses cinco anos, de 1939 a 1945, os Estados Unidos cresceram 105%. Então, há uma relação entre a dívida dos Estados Unidos e a sua expansão econômica. Bom, muito rápido. É que eu estou aditivado no dia do café da manhã. Isso aqui vai mostrar exatamente o quê? É a rentabilidade entre os bancos americanos e os bancos brasileiros. Percebam que a rentabilidade dos bancos brasileiros é muito mais alta do que os bancos americanos. Por quê? Porque aqui nós temos a política de juros mais alta. E é esse o elemento que eu vou passar a trabalhar agora, mostrando que o problema fiscal brasileiro, em grande parte deriva da política monetária que se tem, que eleva a taxa de juros e ao elevar a taxa de juros você eleva o volume a ser pago através dos impostos arrecadados. Mas, esse gráfico que eu estou fazendo questão de sempre lembrar que ele faz a seguinte comparação. Ele pega o que significa, por exemplo, o território da Alemanha. É Bacuco do Sul. São Paulo é Reino Unido, que foi a grande potência até perder o espaço dos Estados Unidos. A Espanha seria Minas Gerais, a França seria Bahia, Itália seria Piauí e Paraíba Croce. O que nós vamos observar aqui? Que aqui, se nós pegarmos a Europa, caberia... A Europa não, só tirando a Rússia porque a Rússia é um planeta. Tirando o Oeste. Tirando o Oeste. E também o que nós vamos observar aqui? Nós vamos observar que a Alemanha, que tem esse território, que não temos recursos naturais que tem aqui, é a terceira economia do mundo. E ela tem uma carga tributária que chega a 40 e poucos por cento. Ela tem uma riqueza que é gigantesca, é a terceira do mundo. Então, o que significa isso aqui? Que isso aqui, o modelo de desenvolvimento que nos foi dado, porque aqui nós somos obrigados a seguir, nos transformou num grande celeiro do mundo. Produtor de commodities, produtor de bens agrícolas. E isso significa o quê? Que a arrecadação do Estado vai ser menor. E não é só isso. Todos esses Estados que têm o agronegócio como elemento fundamental como Mato Grosso no Rio de Janeiro não pagam imposto. Então, o grande problema da dívida pública começa também com a finalidade da própria dívida econômica, que nos designou como países agroexportadores, e esse caráter agroexportador permite que nós tenhamos um volume de recursos muito menor e a arrecadação cada vez menor. Então, isso cria uma situação como Alagoas. Alagoas, o setor dos usineiros que tem a tensão do Estado total, ele contribui com apenas 1,5% na receita. Então, esta é a primeira coisa. Eu vou pegar agora o caso de Alagoas, que é o mesmo daqui. A lei Candi, que é a lei que desonera as exportações, ela é um dos fatores fundamentais para a crise fiscal. Crise fiscal é quando você tem uma receita menor do que a despesa. Mas não é só isso. A monocultura e o latifúndio visando o mercado externo. A monocultura em Mato Grosso produz o quê? A expulsão dos japoneses, o abuso do agrotóxico, o conflito no rural, os problemas sociais agotizados e a monocultura e o latifúndio são danosos para o meio ambiente, danosos do ponto de vista social e danosos do ponto de vista fiscal, porque não pagam impostos. Mas eles têm o poder político. O comprometimento histórico das receitas vindas da renúncia fiscal. Em Alagoas, nós tivemos o acordo dos usineiros que durante muito tempo assegurou o não pagamento de impostos. E eu tenho dados aqui mais à frente que eu vou tratar o caso, por exemplo, da Paraíba. Esse ano passado, a Paraíba fez uma renúncia fiscal de 1,1 bilhão e 100 milhões. O que significa isso? Isso é quatro vezes praticamente o orçamento da UEPB. Isso aí mostra exatamente o quê? Que nós tivemos de um lado o processo de renúncia fiscal como parte. Mas não é só isso. Aqui no mestrado de Campina Grande, eu pude aprender com... Esqueci o nome dela agora. Que a renúncia fiscal foi durante um tempo o elemento motor do deslocamento industrial vindo do Centro-Sul. Ou seja, no Centro-Sul nós tivemos o BNDE da época financiando e subsidiando as grandes indústrias que surgiram. Essas indústrias, ao invés de pagar imposto, eu lembro muito bem, era o artigo 3418 e o FNOR. Então, a renúncia fiscal foi o elemento que permitiu que o Nordeste se industrializasse, mas industrializasse, segundo Tânia Bacelar, de forma complementar. Para cá vieram o quê? Para cá vieram as indústrias que estavam em crise no Centro-Sul que ao invés de pagar imposto, elas podiam pegar esse dinheiro que seria pago ao Estado e transformaria em receita que poderia ser destinado para fins sociais. Isso levou um destrocamento para cá. Posteriormente, o que nós tivemos? Nós tivemos a exaução desse modelo, os PDRs se esgotaram, não existia mais nenhuma política de desenvolvimento integrada e aí nós passamos a ter o quê? A guerra fiscal. E o que é a guerra fiscal? É você tentar atrair de qualquer jeito grupos empresariais. A Grandene começou no Sul, depois foi para o Piauí, depois foi para o Ceará, depois foi para a Bahia e aí nós criamos o quê? Nós criamos um mecanismo em que, na desculpa de gerar emprego, na desculpa de ser o polo de desenvolvimento, você acabava praticando renúncia fiscal e essa guerra fiscal acabou criando um problema sério. Eu chamava na época aqui de indústria de rodinha, porque uma hora ela está na Grandene, a Grandene está no Sul, depois ela está no Piauí e o bom que a coisa de sobra são churrascarinhas, porque como eles iam com um grande parte da população gaúcha e depois eles iam perdendo emprego, eles acabavam virando churrascarinhas, eu pude perceber isso que eu estava lá no Piauí, na Ciberçóis, e aí eu conversei com um cara que diretamente era isso, ele era um gaúcho que tinha vindo com a Grandene, engraçado, ele estava no lazer, ele estava no lazer e aí acaba tendo que pegar uma receita para falar na sala de aula. Mas é isso, ele só sobrava a churrascarinha. Então, olha só, o prometimento histórico das receitas com o pagamento do serviço da dívida pública. Como eu falei anteriormente, parte da dívida pública ela era a dívida externa, contraída na época do regime militar. A pesquisa que eu estou concluindo agora, com todos os empréstimos do Estado, nós chegamos a concluir que grande parte dos empréstimos não se sabe sequer quem era o nome do emprestador. Vou tomar uma guia para que vocês se reflitem o que eu acabei de falar. Exatamente isso. São empréstimos ND, não declarados. Você não sabe quem era o emprestador. Você não sabia qual era a taxa de juros. Você não sabia qual era o prazo de amortização. E falando de regime militar, não existia esse negócio de lei de livre acesso de informação. Bom, vamos descrever essa parte. Então, o que aconteceu? É bom o que você disse. Hã? É bom o que você disse. Não, é melhor, mas se fosse na época eu não podia nem falar. Ou seja, o regime militar, a conclusão que eu estou fazendo na minha pesquisa é que o regime militar encontrou no indivíduo a lei de externo uma forma de legitimar, de tentar legitimar governadores não eleitos, geralmente indicados pelas onigrafias regionais, de tentar imprimir uma relação de desenvolvimentista, então eles faziam empréstimos, que dava sustentação ao quê? Às atividades industriais dos grupos regionais. Então, mas o que vai acontecer? Em 1997, como eu já havia dito, houve um colapso de todos os estados. Alagoas, que ficou dez vezes sem pagar, que ficou seis, e em BH morreu um policial, porque houve um aquartelamento, os militares em Maceió, se juntaram com os civis, foram à porta da Assembleia, o governo chamou o exército, houve troca de tiro e houve uma queda do governador. E a saída encontrada foi a lei de 9.4.1997, que é a lei que nós vamos hoje, às 15 horas, constituindo núcleo, vai ser solicitado à Secretaria da Fazenda o acesso a esta lei para podermos fazer a auditoria dela. O que nós já descobrimos em Alagoas? Onde já fizemos isso há uns três anos atrás. Nós descobrimos que o empréstimo feito para a dívida, ele seria hoje em valores atuais 2,3 bilhões. Alagoas já pagou 7,3 e deve 10,5. Precisa de um fôlego também para absorver isso. Ou seja, mas o que nós descobrimos também? Nós descobrimos que parte dessa dívida deriva do Produban. Aqui era Paraibã. O que significa isso? Os usineiros tomavam o dinheiro emprestado, não pagavam o banco e depois o Estado de Alagoas teve que emprestar o Tesouro Nacional para cobrir o rombo dos usineiros e isso foi a parte principal da dívida. Quando você estiver na auditoria, foque bastante no tema Paraibã. Porque aí você vai ter justamente um banco estatal sendo usado pelos agentes privados regionais e a minha suspeita é que os mesmos que fizeram a dívida pública são os mesmos que se beneficiaram e são os mesmos que diretamente estão no poder e são os mesmos que agora querem rolar a dívida por mais 20 anos. Ou seja, essa lei 94.9697 ela está sendo substituída agora por uma nova renegociação. Só que tem uma coisa. Aqui nós constatamos o chamado anatocismo, juros sobre juros. Se fosse retirado o anatocismo segundo a súmula 721, a maior parte das dívidas estaduais desapareceriam. O que os governadores fizeram? Todos fizeram. Simplesmente deixaram eliminar de lado e partiu para renegociar. Com isso, o que vai acontecer? cada estado vai ter o direito de passar 3 anos sem pagar, fazer novos empréstimos externos e fazer renúncia fiscal gigantesca. Daqui 3 anos, você não pagando e esse valor acumulado, fazer renúncia fiscal tão grande e com novos empréstimos nós vamos ter um colapso completo de todos os estados ou de todas as unidades federativas. O que eles estão exigindo? Para fazer essa rolagem da dívida está exigindo que não haja mais concurso público, que não haja mais carreira, que não tem aquilo que tenha, que aumente a previdência de 11 para 14, ou seja, a lei de teto de gastos. A lei de teto de gastos, na verdade, é a edição da PEC 95, da PEC 55, emenda constitucional 95 e tal, mais que isso. Isso tudo resultou naquilo que eu falei, que é a elevação da taxa de julho dos Estados Unidos e a elevada sonegação. A sonegação é um dos fatores fundamentais para explicar a queda da receita. A queda da receita também pode ser explicada pela própria renúncia fiscal. E, eu sempre estou lembrando aqui, já que nós estamos numa época de muita se fala disso, eu quero, o tempo todo, denunciar que Clarquete é o super-hombo. a namorada dele nunca percebeu. Está nos lembrando? Mas não é só ela, grande parte da população brasileira não percebe. E a nossa grande tarefa é tentar mostrar, no caso de Alagoas, que os usineiros que representam o privado estão também na gestão do público. Então, uma hora eles são super-hombo, outra hora eles são plaquete. Uma hora eles estão na gestão do privado, gerindo o público. Mas eles estão gerindo o público para o interesse do privado. Foi feita uma CPI da dívida e se descobriu todos os principais devedores de Alagoas. E os principais devedores de Alagoas são exatamente os mesmos que na época estavam no poder. Espero que vocês foram assistindo o super-hombo e agora vejam também o caráter de classe. Só mesmo a gente fica vendo o filme e olhando essas mensagens. O nosso grande problema aqui é que... Hã? Tem que se divertir com vocês. É verdade. A ideia vem na hora mais ilusitada possível. Eu estava na mesa de bala e o cara estava falando sobre a história da grandeira. Eu falei, porra, está aí. Nem estava pesquisando. Olha só. Mulheres, 9%, 51%. Só que no nosso caso nós temos Rosinha da Defal, que foi eleita deputada, é coligada com o dentro do PMDB e ela voltou a favor da PEC 55, sendo ela representante do segmento mais necessitado de políticas públicas. Nós temos aqui negros e pássaros, 60%, 3%. Nós temos jovens, 50%, mas o que é mais grave é isso aqui. 50% dos deputados são empresários. E aqui tem uma coisa mais danosa, porque aqui tem a bancada B e B. É tão danosa quanto aquele programa, ou fala muito mais, que é a bancada da Bala, da Bíblia e do Bui. Se juntou com a BBJ, que é a bancada da Jau. Ou seja, são esses aqui que têm feito todas as políticas de renúncia que favorecem a eles. Então, de onde vem essa dívida pública? Quantos tomamos emprestado e quantos já pagamos? O que realmente devemos? Quem contraiu tantos empréstimos? Onde foram aplicados esses recursos? Quem se beneficiou desse endividamento? Qual a responsabilidade dos credores e organismos internacionais? Somente a auditoria vai dar resposta a isso. E por isso nós estamos impulsionando o movimento auditorista em cada estado. Durante a SBPC, agora em julho, de 22 a 28, nós vamos ter um fórum que antes se organiza que é a SBPC Paralela, mas a Maria Luísa Fattorelli vai estar lá. Nós queremos encontrar com os vários dupros do Nordeste e eu vou fazer a apresentação com esse dado da pesquisa que nós estamos fazendo sobre a dívida dos estados. Olha só aqui, no caso de Alagoas. O Divaldo Surajim foi o que abriu o processo, depois ele fez o novo empréstimo e depois ele voltou. Ou seja, aqui está claro que a dívida serviu para a recondução por várias etapas de determinados grupos políticos. E uma coisa curiosa é que aqui o Guilherme Palmeira ele pegou a dívida emprestada para fazer o complexo clínico de Alagoas e a indústria clínica que é na verdade a salgema que depois virou a Brasquema. Ou seja, aqui se tinha no endividamento externo a ideia de um novo modelo de industrialização para superar a cara de açubra e ser a química fina durante a época do governo Geisel. Só que o governo tomou o dinheiro emprestado, fez a salgema e na hora que ela ia começar da receita o que aconteceu? Foi privatizada. Aí ela virou Brasquema que é o de empréstimo. E o Estado assumiu a dívida. Mas assumiu a dívida, o Estado de Alagoas tomou dinheiro emprestado quando a taxa de juros estava mais alta. Ele não tomou dinheiro emprestado quando a taxa de juros estava 2, 3, ele tomou quando já estava 9 e chegou a 18. Então, os empréstimos de cada Estado têm essas características. Mais separando... Não. Depois eu falo se eu for muita pesquisa. Então, esse aqui é um fato importante e o mais grave. A partir de 1985, fruto daquela elevação da taxa de juros de 1980, todos os Estados assumiram o chamado caráter financeiro da dívida. Que era empréstimos para pagar empréstimos. Até então, nós tínhamos empréstimos com uma justificativa. Empréstimos para o programa rodoviário, indústria química, a partir daqui não. É empréstimo para refinanciar a dívida. Então, mais à frente, com o colo, era regularização das... Mal de cirurgia, regularização das contas públicas. Ou seja, a dívida assumiu um caráter crescentemente financeiro e levou ao colapso. Olha só. Isso aqui é o orçamento da União de 2016 executado. 43% da dívida pública é... 43% do orçamento público é para pagar a dívida pública. Para quem tem para? É! Não vou brincar por uma merreca dessa. Isso aqui dá para... não cheguei quantas cervejas daria. É muito dinheiro. Deve ser 0,0, mas 44%. É quase metade do orçamento. É quase metade do orçamento que tem como destinação o quê? Você tira na economia real e remete para quem? Para a saúde financeira. Para a senhora financeira. Uma parte do exterior. Porque isso aqui, parte dos que vão pedir da dívida, são fundos de inversão entre o exterior, são bancos do exterior. Isso aqui vira depois remessa de lucro. Isso aqui fragiliza o balanço de pagamento na conta serviço. Então, a dívida pública é um mecanismo também de retirar dinheiro da economia real e repassar para a esfera financeira. Sem retorno para a esfera produtiva. Isso aqui mostra como que o plano real foi o acelerador da dívida dos estados. Esse aqui é o caso do Rio e do Sul. O que nós tivemos? Uma regra mais básica. Isso aqui é um amigo do Uruguai, que é da rede de cátedras da nossa, que está ligando. Deixa eu zerar aqui. Deixa eu aproveitar para falar sobre isso. Nós constituímos uma rede de cátedras que é definida por quem? Nós temos aqui a Faculdade de Serviço Social e o Observatório de Químicas Públicas que eu coordeno, mais o amigo Chibuniz que acabou de me ligar do Uruguai, da cátedra de dívida do Uruguai, mais o professor da cátedra de dívida da Argentina, uma cátedra de dívida da Colômbia e da Itália. Nós montamos uma rede de cátedras onde nós estamos lançando agora dois livros. Ano passado nós fizemos um seminário internacional e agora estamos realizando um estudo sobre 70 anos do balanço de pagamento no Brasil desses respeitos dos países. Ou seja, de onde vem a dependência? Então, é muito importante, nós estamos juntando na discussão da dívida, a questão política, a questão acadêmica, a extensão e principalmente o intercâmbio internacional. Ou seja, é dessa forma que eu acho que o Uruguai tende a sobreviver à medida que ele não está apenas fazendo uma auditoria, ele está também fazendo um movimento e ele tem conexão com o POM. Eu tenho o PIBIC que está fazendo isso, eu estou em um outro projeto agora que vai analisar o orçamento, então, assim eu acho que a gente tem vida longa para o Uruguai, que é não ficar apenas fazendo auditoria, mas compatibilizar tudo isso e ter essa dimensão internacional. Então, aqui nós vamos ter o quê? A elevação dos juros derivados de quê? Em 95 teve a crise mexicana, em 97 teve a crise asiática, em 98 a crise russa, em 99 a crise turca. Toda vez que essa crise acontecia, a taxa de juros subia. Toda vez que a taxa de juros subia, aumentava o saldo devedor da dívida dos Estados. Aqui eu vou ficar calado. Eu vou aproveitar que esse belher de chargista fez. tomar um pouquinho d'água para melhorar aqui. O fundo público tem como destino principal o pagamento do serviço da dívida. 43%. Uma parte fica com o próprio governo, que é a folha, e a população através de serviços cada vez menor. Então, isso aqui ilustra muito bem o caráter rentista do destino do fundo público, que geralmente recai de forma regressiva sobre o pobre e uma parte sobre o trabalhador público, o capitão. Para onde é que vai o dinheiro do Estado? Vai para o Rio de Brest, Andréa Gautievski, Heróis Galvão, e a Paga Correia. Isso aqui é dinheiro liberado a 5%. E são exatamente esses setores os principais beneficiários da chamada remuncia fiscal. Com a desculpa de que eles vão gerar emprego, com a desculpa de que eles vão gerar depurso. Com tudo isso, eles acabam tendo usando a atenção do Estado e não repassando para o Estado o imposto. Ou seja, na hora do Estado, da hora do agente privado, devolver para a população o dinheiro que eles tiveram, a forma de incentivo e tudo, é a hora que ele não faz. Em Alagoas, como eu já falei, apenas 1,5% é a recente derivada do setor principal da atividade econômica, que são os usineiros. Então, aqui que nós vamos ver. Na esfera de tributos, o governo federal passou a ter cada vez mais a participação dos impostos. Mas, ao mesmo tempo, os municípios passaram a ter comissões maiores. Agora, aqui é que vem a pedrada. Isso aqui é a renúncia tributária estimada pelos Estados nas respectivas LDOs. Vamos pegar aqui, Rio de Janeiro, não está aqui, vou pegar o atual. Rio de Janeiro, em 2017, somou em 6 anos 138 bilhões de renúncia fiscal. 138 bilhões de renúncia fiscal em 6 anos significa 138 anos do orçamento da UERJ, que era considerada a melhor, a sétima melhor universidade. Pegando o exemplo da Paraíba, o orçamento do ano passado teve renúncia fiscal de 1 bilhão e 100. seria quase 4 vezes o orçamento da UEPB. O que significa isso? Significa exatamente que você está sacrificando 4 UEPB. Então, vamos pegar aqui o caso do São Paulo. São Paulo, 12 bilhões. Sabe o que representa isso aqui? O orçamento é menos do que o orçamento, é mais do que o orçamento da USP, Unesco e Unicap. O que o Estado de São Paulo deixou de arrecadar em 2014, corresponderia, ele poderia ter feito novamente, mais uma USP, mais uma Unesco e mais Unicap. Que estão agora em uma situação difícil, grande parte dos professores estão sendo bolistas, o orçamento não está sendo suficiente para garantir nem a contratação de novos quadros. Mas, esse mesmo Estado de São Paulo, nesse ano, pagou 10 bilhões de juros da dívida, que é praticamente o orçamento das três faulistas. O que eu acabei de dizer é que a renúncia fiscal é o orçamento das três faulistas e que o que pagou de juros é o orçamento das três faulistas. O que significa isso? Tanto a renúncia fiscal quanto o pagamento da dívida representa o sacrifício de duas vezes que é faulista. Dois! Dois mil. Vocês entenderam? É muito difícil até de explicitar, mas é exatamente isso. Agora, além disso, tem a sua negação. E é possível que a sua negação seja mais três faulistas. Três vezes. E a uma três faulistas está passando por crise tal como aqui, porque aqui a situação é muito mais grave, aqui o orçamento está zerado, aqui não vai ter mais concurso público, aqui já não vai ter carreira. e ao mesmo tempo, este ano, a renúncia fiscal aumentou o preço para um bilhão, um bilhão e seiscentos. Se antes era quatro, agora deve ser umas sete. Então, nós temos mais exemplos. A Bahia, a mesma coisa, o que foi a renúncia fiscal lá, estava a bancar o orçamento das quatro baianas. Eu poderia passar, mas isso aqui mostra muito bem o que é. são 51 bilhões de ICMS que todos esses estados deixam de arrecadar. Imagina, o quanto isso não poderia representar se você investisse no SUS, se você investisse em reforma agrária, se você investisse em políticas públicas. Ou seja, é uma das fontes fundamentais do financiamento público, que é o ICMS. Sim. O FUNDEM, do SUS, sai daí fundamentalmente. E isso depois remete aos municípios, porque parte disso aqui vai se transformar na, como é que chama isso? Fundo de participação. Vai ver, vai ver. Então, este quadro mostra exatamente que o que nós estamos vivendo é uma situação Alagoas. 700 milhões. É quase um orçamento da UFAL. Ou seja, você perde uma UFAL. Para onde é que vai esse dinheiro? A maior parte vai para grupos capitalistas, monopolistas internacionais, e isso acaba sendo transformado em remessa de lucro para a matriz. Isso aqui não se transforma em reinvestimento. Mas vamos pegar o caso da Paraíba. O atacadão recebe renúncia fiscal. Você vai lá, alguém que tem com a sua família, vai lá e compra. Na hora que ele compra, já está imutido o ICMS, ele paga o ICMS no preço. Só que o dono do atacadão pega esse dinheiro e não repassa para o povo e o Estado. E isso se transforma para ele em remessa de lucro para a matriz. Gente, que coisa pertença. Mas não é só isso. aqui, a renúncia fiscal não é para favorecer o setor estratégico, por exemplo, energia solar, energia eólica. Não. Aqui é para favorecer os grupos monopolistas nacionais e internacionais. Que acaba, no caso do atacadão, onde ele se instala, ele acaba com todos os pequenos comércios. Porque não tem como você concorrer. Então, a desculpa era gerar emprego. Mas espera aí. Vamos pegar, então, o caso da Paraíba. Se você tem 1 bilhão e 100 de renúncia fiscal e você deixa de fazê-lo, você vai ter 1 bilhão e 100 de recurso. Você poderia duplicar o número de professores, você poderia contratar profissionais, você poderia contratar e gerar muito mais emprego, muito mais emprego para efetivo. Emprego com concurso, com direitos, com carreira, com tudo. isso significaria o quê? Melhoria da saúde, melhoria da educação, representaria o quê? A população. Hoje, nós estamos tendo a greve dos professores da rede privada. Eu acabei de colocar minha solidariedade na entrevista que eu dei e eles estão com a promessa de 17 centavos por hora a hora. Ou seja, o setor privado está cada vez pior tanto na saúde como na educação e os ataques aos direitos trabalhistas são cada vez maiores. Porque a reforma trabalhista já chegou na porta dessas escolas. Porque elas também são vítimas agora do processo de fusão e aquisição feito pela Crota. Que é fruto dos investimentos de grupos estrangeiros, de fundos de pensão, de fundos de investimento, de bancos. Que hoje a Crota já é dona de praticamente toda a rede que existia naquelas escolas e universidades regionais. Todas elas agora estão sendo incorporadas. Então nós estamos correndo o risco de ter agora o processo de destruição das condições de trabalho. E que já era muito grande a reforma trabalhista. Tem de ser mais atual. mais intensificada. Então, se o Estado da Paraíba duplicasse os seus gastos, ele poderia transformar as escolas estatuais em... Porque quem são as melhores escolas de ensino médio do Brasil? O FIB? São as escolas públicas. Elas são imbatíveis. Porque elas têm plano de carreira, elas têm concurso, elas têm pesquisa, elas têm extensão. É isso que nós precisamos fazer. Um Estado como esse, a UFPB, eu, sou fruto dela, mas esse Estado não seria o que é sem a explicação da existência da UFPB, agora também da UFPB, e da UFPB. Esse Estado teve, nas universidades, o elemento decisivo. A minha turma de mestrado só tinha daqui Leiliane e Rosilene. O resto tudo era de fora. Aqui era um povo que atraía gente em todo canto. A Lagoa se tinha pra cá delegações. A universidade teve um papel econômico gigantesco. E agora, o, como era o nome dele? Ricardo Coutinho está criando OS, OPPB para as escolas públicas. O que vai significar? Não vai ter mais concurso público. O que vai significar? A gestão do privado. Por que? Porque vai acontecer futuramente. Não tem mais concurso público, a OS vai ser por onde vai contratar. E aí, essa precarização que está havendo aqui o setor privado, ela pode ser o próximo passo da OPP. E isso num governo que paga 1,1 bilhão de renúncia fiscal. E o Estado que paga aproximadamente 700 milhões de dívida. Bom, vamos sair disso aqui. Vamos pegar Mato Grosso, que é o Estado que eu nasci. Mato Grosso, 2017, 2,4 bilhões de renúncia fiscal. Eu fui lá convidado pelo sindicato dos professores do Estado e eu fiz homenagem exatamente a eles porque eu sou fruto da existência deles. o orçamento para a educação era de 2,4 bilhões. A renúncia fiscal era de 2,4 bilhões. Este ano pulou para 3,5 bilhões. Neste ano aqui, a fone de pessoal era de 6 bilhões. E eles estavam querendo reajuste salarial de 630 bilhões. Só que o prato da renúncia fiscal era de 3,5 bilhões. E vai para 3,7 bilhões. E vai para 3,8 bilhões. Só que nesse Estado, essas empresas aqui, ou grande parte delas, já não pagavam impostos porque grande parte delas são exportadoras. O modelo de desenvolvimento de Mato Grosso é muito parecido com a maioria dos Estados. Então, o governador, que é o ex-aluno da minha época, está querendo criar parceria com a privada para acabar com toda a rede pública. Sendo que só a renúncia fiscal permitiria ele duplicar os investimentos em educação. Ou seja, eu, um filho de um sem terra, que consegui a trajetória que eu consegui, eu só consegui não foi porque mérito meu, foi porque existia serviço público. E é exatamente isso que está em caminho de ser destruído. Olha só, peso dos benefícios. Vamos pegar agora a Federal. Era 102, 104. Nós tivemos um aprofundamento dos incentivos, das renúncias, aliás, a partir de 2008. eu não tenho dado de 2015, eu vou dizer para frente. Mas o que vai acontecer? Progressivamente, a renúncia fiscal foi um mecanismo de tentar amenizar os efeitos da crise capitalista, mais uma vez, mas desculpa de que era livre. Aqui é outro dado, da rede tributária por vários setores, mas eu vou pular já. Então, olha só, nós temos uma avalanche de reforma, que é a reforma previdência, reforma trabalhista, reforma tributária. e o grande problema nosso que se chama PEC 55 ou emenda 55. É ela que vai congelar por 20 anos as despesas sociais. Hã? Já foi provável. Eu nem vou lembrar quem propôs essa proposta. Vocês sabem. Essa proposta congela por 20 anos. E eu só me vejo, eu, quando eu vejo isso, eu fico vendo a minha trajetória. Quantos filhos de Steter, quantos filhos de pobre vão ter acesso futuramente? Mas aí vou ver, eu também, como servidor público. Significa sem reajuste, significa sem concurso, significa sem carreira, significa a precarização extrema. Eu estou dando quatro disciplinas na graduação, uma em doutorado. Tenho dois importantes de pesquisa. Ou seja, isso aqui significa o adoecimento dos servidores públicos. Isso significa a precarização. para quê? Para pagar a dívida pública. Porque olha só, além disso, veio a DRU, foi ampliada. Para que significa isso? Desvirculação da Receita da União. Para quê? Para pagar a dívida pública. É, vem a DRU, mas o mais grave, isso aqui é o caso de Alagoas. Qual é a política pública que está sendo feita para efetivamente reverter isso aqui? Maceió está com 115 mil crianças fora da escola. Numa população de 930 milhões, 115 está fora da escola. E ao mesmo tempo, o que eles estão querendo fazer? Privatizar a escola. Mas no caso de Alagoas, a coisa é mais grave, por quê? Porque lá agora, o governo Renan Fio está querendo privatizar a empresa de energia, a empresa de água, o hospital geral, o hospital geral, eles querem transformar em O.S. E sabe quem está coligado com eles agora? PT e PCdoB. O PT e PCdoB fazem parte da aliança na próxima experiência. Eu estou falando do meu caso, que é o que me deixa muito indignado. Porque é uma oligarquia que está hoje coligada com esses dois partidos e isso significa o quê para a gente? Significa que se você está coligado, pressupõe que você não vai fazer nenhuma luta contra isso. Isso é para mim muito grave. Porque o Estado que eu moro é um Estado que eu gosto muito de morar, mas que tem um problema social tão grave. Aliás, deixa eu só contar a história aqui do que aconteceu na UFRN, no encontro da Anji. Wilson Kahn, eu sou aluno daqui do mestrado, fui para fazer um encontro da Anji e o Wilson Kahn fez uma palestra sobre as desigualdades regionais do Nordeste. E ele passou 40 minutos falando, aí depois eu levantei e perguntei, professor, será que não existia uma teoria para explicar as desigualdades sociais e regionais? Aí ele, e eu me identifiquei como ser de Capina Grande, ele falou assim, o seu problema é que você nasceu, que você, eu falei que era de Mato Grosso, aí ele falou assim, o seu problema é que você nasceu mal. Aí eu já sei o microfone, já muita gente saindo do auditório, eu falei, não, eu nasci em Mato Grosso, e moro na Paraíba, ele falou assim, você nasceu mal e migrou mal. saiu toda essa galera, a galera saiu toda, no dia seguinte saiu matéria no jornal de João Pessoa, imagina, e eu não seguia a orientação dele, porque eu nasci em Mato Grosso, migrei mal, segundo eu, para cá, depois fui para o Maranhão, e depois eu fui para Alagoas, mas aí, quando eu estava fazendo doutorado, eu encontrei com ele na USP, deu vontade de dizer para ele assim, professor, eu nasci mal, migrei mal, estou em São Paulo, mas a lei geral, continua fazendo com que a minha família está desempregada, minha família está desamparada, meus amigos estavam, imagina, o tipo de preconceito que o Sucano acabou falando para o auditório inteiro, então, eu só não podia deixar de registrar que eu não nasci mal, nem migrei mal, eu migrei para os locais mais importantes da minha vida, e continuo a lutar contra isso, mas tentando explicar, a partir de uma teoria, o porquê que isso acontece, sabe o que é que o Zaba faz? Tanto, vinte e poucos anos, vinte e poucos, nada, mais de trinta, então, olha só, Alagoas, 48% dos jovens de Alagoas não estuda, o 5 IDH mais baixo, Alagoas, dos jovens mortos que são vítimas de homicídios, em Alagoas são 3 mil por ano, a maioria é pobre, negra, favelada, e o que nós temos lá? Latifúndio, morocultura, e o desamparo de qualquer política pública que possa abrir a mínima perspectiva para essas jovens, entre as duas cidades mais violentas, mas isso aqui não, olha só, isso aqui é o próximo, oxe, parou, Como é que passou? Ah tá, olha aqui, Alagoas, o senhor da mata, cana, seriado, eu dou aula na UFAL, Santana aqui, Santana aqui, Panema, os indicadores sociais melhores estão aqui, e não aqui, aqui tá o latifúndio, aqui tá a cana, e somente 1,5% da receita do Estado deriva daquela atenção que o Estado dá completamente, porque o Estado, a UFAL, todos os espaços públicos são feitos para incentivar isso, eles se quebram, imposto, então, isso aqui pra mim é uma coisa extremamente séria, ou seja, o Estado está preocupado em garantir a reprodução do capital no setor que ele determinou, carga tributária, ela já chegou a 64, isso aqui deve ser de anos 40, se não me engano, mas a carga tributária subiu exatamente a partir do plano real, ela era 28, 29, a D90, e ela passou para 37, ou seja, a carga tributária subiu no Brasil com a introdução do plano real, mas não para garantir mais saúde, mais educação, mais segurança, mais nada, serviu apenas para garantir o pagamento de mais serviços da vida pública. Então, aqui tem mais claras, olha só, 94, a carga tributária era 27, e ela passou para 34, mas ela chegou a 37%, ou seja, nós passamos a pagar cada vez mais impostos, e cada vez mais impostos regressivos, o que recai sobre o pobre, para quê? Para pagar juros, que garante a lucratividade dos banqueiros em particular. Ao mesmo tempo que aumenta a renúncia fiscal. Sim, é, é a triage da maldade. A pergunta é, por que ninguém mexe no vermelho? O vermelho não é para ser o CRP. O azul é outra coisa. O vermelho é a direita pública. o vermelho acaba sendo sempre a prioridade do orçamento. O que está sendo feito agora é uma coisa... Ah, não, deixa eu só falar disso aqui, que é o seguinte. Por que que... De onde é que vem problema fiscal? Eu fiz essa pergunta no começo. Por quê? Pelos elevados juros cobrados no Brasil. Aqui, nós temos a estatua de juros mais alta do planeta. Além disso, vem o chamado anacocismo, que é o juros sobre juros, que eu já falei. Vem da contabilização de juros, como se fosse amortização. Vem do suave camial, eu já vou lhe avisando que não vou tratar desse tema suave camial perto já da hora do almoço, porque para três horas de debate já é difícil de entender. Mas são mecanismos por onde o fundo público transfere recursos para o setor privado. Regulação da suave de caixa e olha só isso aqui. Evolução média da taxa de juros. A taxa Selim, que é a taxa básica do Brasil, a LIBOR, que é a taxa praticada em Londres e a PRIMARY, que é a taxa de juros praticada nos Estados Unidos. Percebam que a maioria aqui é negativa e o nosso é sempre uma taxa bastante elevada. Então, aqui está o elemento desequilibrador das contas públicas e é parte da responsabilidade da crise fiscal que nós temos. Ou seja, o juros praticado alimenta a dívida. Vou pular também. Então, crise fiscal tem sido justificativa, a PEG-55 congela de 20 anos, a emenda 93, aumento da trupe, já falei isso aqui, já falei isso aqui. Isso aqui é muito grave. Por quê? A PEG-95 favorece o esquema financeiro fraudulento. Maria Lúcia Fatorelli participou da auditoria da dívida do Equador, mas recentemente ela participou da auditoria da Grécia. E ela descobriu que o mecanismo que está se criando no PLS 204 e foi aprovado é o mesmo usado na Grécia para fazer um endividamento cada vez mais acelerado e mais degradante para as contas públicas. Pois bem, aí diz, artigo 6, não se inclui na base de cálculo dos limites estabelecidos nesse artigo as despesas do aumento de capital de empresas estatais não dependentes. aqui possivelmente deve estar sendo criado porque na Lagoas criaram já que é a Lagoas Ativos SA que é exatamente uma empresa estatal independente que vai criar mecanismos para uma etapa de endividamento ainda mais elevada. a tarefa do núcleo vai ser justamente ver isso aqui porque isso aqui pode permitir a legalização do esquema fraudulento igual ao da Grécia. A dívida... Só lembrando a dívida pública brasileira ela começou efetivamente em 1822 quando o Brasil declarou a independência o Brasil teve que pagar Portugal uma quantia por essa independência e ele fez empréstimo junto à Inglaterra. Nós conquistamos a independência jurídica mas conquistamos a dependência financeira junto a Londres. Em 1860 a 1870 o Brasil fez empréstimo junto ao mesmo banco para fazer a guerra da Tríplice Aliança. Brasil, Uruguai e Argentina especialmente Brasil e Argentina contraíram empréstimos externos para liquidar o principal concorrente da Inglaterra no continente americano. O Paraguai foi dizimado e no final o Brasil contraiu mais uma dívida externa que transformou a dívida interna. Em 1932 nós tivemos uma periferência de auditoria e dali foi constatado que era grande parte da dívida ilegal e foi exatamente nesse processo que permitiu o início do financiamento da industrialização e substituição das importações. A auditoria da dívida dos anos 30 foi um elemento importante para chegar onde chegamos. e finalmente nós estamos chegando agora para saber quem é que ganha com a dívida pública. Beneficiários da dívida pública interna bancos 42% fundos de pensão 19% fundos de investimento 17% sabe o que é fundos de investimento? São empresas industriais que contam o título da dívida pública e ganham e ganham dinheiro também na esfera financeira e estrangeiros. Fundo de pensar por quê? Porque agora o Fimpresco não, mas isso aí é o tema que eu vou falar Salvador na próxima semana e eu acho que deveria ter esse debate aqui porque o Fimpresco é um assunto que é só o que apareceu. quem é que ganhou e ganha com o sistema da dívida em andamento? O número dos bancos passou a ser cada vez mais elevado porque os juros são cada vez maiores os bancos passaram a ganhar também com a privatização da Segurança Social que o Bradesco já tinha o seu seguro Bradesco Saúde várias na Sul América vários bancos montaram planos de saúde disfarçados no qual se faz justamente o quê? Aumenta o lucro através do quê? Da privatização da saúde e a privatização da Previdência por quê? Porque os bancos passam a oferecer agora cada vez mais Previdência Privada em substituição à Previdência Pública ou seja o desmonte dos direitos sociais tem como destino o aumento da lucratividade dos cêfagos que agora praticamente você não precisa nem de banco basta você saber operar aquilo ali e agora a experiência do Uruguai do Equador o Equador teve uma uma auditoria na qual participou o Ramiro Chimunes que acabou de ligar e Maria Lúcia e vários outros e eles constataram que 70% era ilegal vocês como futuro ministro do planejamento e da fazenda no governo de transição efetiva fariam o quê? Constatando a ilegalidade da dívida quero ver se vocês já estão habilitados para assumir esse cargo não pagaram não pagaram pronto já está então o que fizeram? constataram que era ilegal e não pagaram e Maria Lúcia estava me descrevendo como é que foi esse processo ela tinha uma autorização um decreto do Correia para ter acesso a todos os documentos que ela achasse que fosse necessário e ela aquele jeitinho mineiro dela ela estava procurando e de repente ela colocou um banquinho subiu aqui e ela fez assim e percebeu que tinha uma coisa ouca aí ela derrubou lá e pegou um monte de papel que estava escondido lá quando ela desceu ela tinha uma mulher do Banco Central que estava acompanhando para autorizar a cópia dos documentos a funcionária do Banco Central falou assim isto aqui não é possível de ser divulgado aí ela pegou o decreto e falou eu tenho um decreto presencial que me assegura o acesso a qualquer documento e eu designei este aqui como documento fundamental se você não cumprir eu vou chamar a polícia e você vai ser preso o que aconteceu foi aí que estavam os documentos que mostrava que parte da dívida já tinha prescrito e a funcionária do Banco Central estava mais como funcionária dos bancos americanos do que do seu próprio Estado que este é um grande problema o servidor público que está cooptado pelo FMI pelas instâncias financeiras e ele está ali e vai preservar o interesse do rentista internacional não da sua nação isso aqui é uma parte de salariar mas eu vou pular isso aqui eu sempre falo que é a lei geral ou seja o polo da riqueza e o polo da pobreza e com o processo de dívida pública a transferência passa a ser cada vez maior mas eu quero falar disso aqui porque isso aqui mostra exatamente o que? a queda da participação industrial nós temos um processo no qual o Estado Nacional está de certa forma cada vez mais comprometido com o rentismo e o que nós temos é um processo de desindustrialização esses setores cada vez mais pegam o dinheiro do BNDES cada vez tem mais renúncia fiscal cada vez e reinveste menos então a desindustrialização ela é acompanhada com a reprimarização e esse aqui está mostrado de onde é que vem a questão social principal homicídios 2015 59 mil homicídios que correspondem a tudo isso que está na cor poxa é o mundo é quase o mundo inteiro o número de homicídios que nós temos nesse país é o número de homicídios de praticamente o mundo inteiro ou seja nós vivemos um período de extermínio o Estado Nacional converte-se cada vez mais num cobrador de impostos de pobre que faz renúncia fiscal para os ricos e que privatiza os serviços públicos e destrói todos os direitos sociais o Estado Nacional precisa assim de pergunta para que serve o Estado Nacional e para fechar isso aqui mostra exatamente o que nós estamos tendo a porta da educação fechada na porta da saúde fechada e aperta a porta do presídio porque aqui tem a privatização dos presídios os presídios agora em Alagoas já estão terceirizados a gestão dele a gestão e eu até suspeito que futuramente um tal grupo poderá até querer disputar a gestão não vou nem falar o nome do grupo mas por que não mas por que não? mas é isso a desconfiômetro já que já estão na gestão pois é e é uma coisa altamente lucrativa e por isso eles querem a redução da maioridade penal porque é mais tempo no presídio ou seja o Estado não é fazer concurso mais para trabalhadores para esse setor ele vai contratar uma OS ou uma PPP e para fechar esta é a grande questão eu tenho um plano de saúde que me custa muito caro mas que eu só posso ser atendido em um raio de 25 quilômetros um dia eu não respeitei essa regra básica e estava voltando de Santana e precisei do atendimento em Marimbom quem me atendeu foi o Suíço uma outra amiga minha professora também não entendeu essa regra básica foi andar lá em Santana e quebrou o pé foi na rua que não funcionou ela teve que pegar um carro e andar 4 horas para chegar e ser atendida pelo plano de saúde ou seja nós estamos passando um processo em que o público é cada vez mais destruído pelos agentes privados que estão na sua gestão as escolas particulares estão cada vez mais e a greve daqui mostra exatamente isso que ela é assim a síntese do que vem de ataque à reforma trabalhista como a ponta de lança e agora vem também a proposta de cobrar franquia os planos de saúde ou seja se você adoecer você paga mais então é exatamente isso que eu pretendia colocar mostrando que a dívida pública a renúncia fiscal é parte do instrumento para atar aos direitos sociais eu agradeço mais uma vez ao espaço e estou ontem eu falei duas vezes semana que vem eu vou para Salvador vou falar em três locais sobre o Fumprest e eu como fruto do serviço público fruto da universidade pública me sinto compromissado mesmo já tendo uma jornada de trabalho bastante longa eu acho que é a hora de começarmos a preparar uma formação política que tenha como objetivo os professores os alunos os técnicos e o restante da população e uma formação política que transceda ao horizonte da conciliação de classe eu acho que e este tem que ser o nosso rumo que é difícil porque uma coisa é formação numa perspectiva determinada mas que rompa a conciliação de classe ela exige um estudo uma clareza de objetivo muito maior mas eu acho que é a única forma que nós temos porque o que está colocado aqui é o aprofundamento da barbárie e o que nós temos é que procurar uma alternativa porque a barbárie só se pode combater se você tiver uma alternativa que parte do princípio da independência de classe não temos como construir qualquer alternativa repetindo o que está sendo feito no estado que é o povo porque lá o que vai ser feito é a renovação de uma oligarquia e a base social vai ser atacada por essa oligarquia que está aumentando que está privatizando que está atacando todos os nossos direitos então eu agradeço principalmente a existência dessa universidade porque como eu falei no início ela foi fundamental para a minha formação mas não foi apenas a formação teórica formação política também é uma coisa que foi bastante importante porque não ser porque manter a perspectiva que eu sempre tive independência de classe eu acho que esse é o elemento decisivo não se constrói nenhuma alternativa para a classe trabalhadora sem ter isso do princípio obrigado obrigado Obrigada.